Olá pessoal, estou outra vez de volta para fazermos mais uma receita. Hoje vamos fazer chocos com ervidas. Vamos lá. Começar. Vamos colocar a nossa caçarola. Vamos ao azeite. O azeite que vem. Colocamos aqui o alho. A cebola. Uma cebola. Tenho dois dentes de alho. Uma cebola. Polpa de tomate. Duas colheres. Duas colheres de polpa de tomate. Vamos ver. Vamos ver. Vamos. Vamos ver. Vamos ver. Vou deixar aqui aloeirar um bocadinho. Agora voltamos aqui na frigideira com a caçarola. Vou deixar fritar mais um bocadinho. Colocamos o choco, o choco já foi temperado com vinho branco, com sal e um pouco de alho. Vamos colocar aqui, o tamanho do choco é QB, não pode ser muito grande, nem muito pequeno, porque os esposos não encolhem e não se vê quase nada. Então, no tamanho médio. Vou deixar aqui refogar. Colocamos já a cenoura. Choriço. Eu tenho aqui duas cenouras grandes, um choriço. Colocamos uma folha de louro. Coentros. Um bocadinho de pimenta. branca ou preta. Branca ou preta. e o laranja. Aí o vermelho, claro. Se quiserem fazer só com uma cor, também pode ser. Vamos deixar aqui a cozer um bocadinho, depois é que colocamos a ervilha, ok? Para a ervilha não cozer demais, convém deixar ferver pelo menos dez minutos. Depois é que colocamos a ervilha. Já se passaram dez minutos, não cheira tão bem. Vamos colocar aqui a nossa ervilha, ok? E aí E aí E aí E aí Vocês vão experimentar esse prato lá em casa. Vão adorar, ok? Não é por ser a minha receita, mas chocos com ervilha, muito bom. Então vá, até já. Só vou vos mostrar já no final, ok? Beijo. Olha, pessoal. Vou acompanhar isso com arroz. Arroz branco. Pessoal, a nossa ervilha já está. O nosso chocos já está. Chocos com ervilha. Já está pronta. Vai ficar assim cremoso, pessoal. O meu segredo é farinha de maisena. Eu já tinha falado sobre isso numa outra receita. Com uma colherzinha de sopa de farinha de maisena ou uma colher pequenina de sopa ou de chá. Dependendo da quantidade. Diluir na água. E colocar aí. Olha, fica assim cremoso. É assim que eu faço. Para ficar assim cremosa. Agora vamos servir um bocadinho do nosso choquinho com ervilha. pôr o chocinho. Pôr o chocinho. Tá bom? Agora vamos colocar um bocadinho do arroz. Um arroz. Um arrozinho. Fazemos assim num copinho. Para apanhar a forma. Acompanhar com arrozinho branco. Pronto. Já está. Um bocadinho de coentro por cima. E já está o nosso prato. Tá aí pessoal. Olha. Tá aí. Então. Até a próxima. Em breve. Trarei mais receitas. Para vocês. E até já. Beijo grande. Tchau. Tchau.